E aí galerinha, tudo bem? Começo meu vídeo assim, dentro dessa água, olha como tá lindo essa semana todinha, o mar tá bem calmo por aqui e a água fica assim, bem limpinha hoje nós estamos aqui na Praia do Engenho, pra quem não sabe, a Praia do Engenho ela fica ao lado da Praia da Almada, na verdade pra vir até aqui você tem que colocar o GPS até a Praia da Almada e da Praia da Almada tem um acesso pelo canto esquerdo, é uma pequena trilha, tipo uma escadinha que sobra, que desce e aí você já chega aqui na Praia do Engenho, a gente gosta muito dessa praia porque ela costuma ficar mais tranquila e principalmente o mar aqui fica mais calmo então a gente já deu umas mergulhadas por aí, o Anderson gosta de fazer snorkel ó que delícia, ó o Anderson gosta de fazer snorkel, eu trouxe o meu também, só que eu não sei nadar muito bem, então fico aqui no rasinho, já vi vários peixinhos aqui que a água tá incrível e ele viu tartaruga lá atrás, vou ver se eu roubo umas imagens dele pra colocar aqui pra vocês também, mas é isso, hoje nós estamos curtindo aqui a Praia do Engenho, é um lugar lindo, maravilhoso, a gente adora porque pra mergulhar aqui é mais gostoso, a Praia da Almada também é boa, mas tem muita embarcação que fica descendo lá, e aí eu acho meio perigoso, então a gente aproveita pra mergulhar, nadar aqui e a gente volta geralmente pra Praia da Almada pra gente comer alguma coisa e tal e olha que praia linda gente, olha isso olha a cor dessa água, vocês conseguem ver aí? vocês não tem noção, aqui comigo é bem mais bonito vamos lá, vou mostrar um pouquinho da praia pra vocês hoje o nosso rolê é aqui na Praia da Almada, esta parte aqui externa pessoal, a gente sempre estaciona não tem custo e aqui tem as áreas de estacionamento também que vocês podem estacionar e conversar com o pessoal se precisa pagar alguma coisa de consumação, que ali vocês podem utilizar os toaletes e tudo do quiosque nós estamos indo lá pra praia, então nós vamos aqui nesta parte aqui também tem outra área de estacionamento aqui mais perto da praia e aqui tem uma plaquinha de 40 reais a gente estacionou ali, não pagamos nada, mas tem que chegar cedo pra conseguir vaga e vamos caminhando até a praia uau olha como tá esse mar hoje esse é mar ou é rio? bom, nossa intenção é ir lá pra Praia do Engenho chegando aqui na Praia da Almada só caminhar lá pro lado esquerdo, no cantinho tem um acesso pra Praia do Engenho e a gente vai pra lá o Anderson tá aqui e eu já vou indo na frente, bora lá canto esquerdo aqui da Praia da Almada lá na frente, na direção do Anderson é a Ilha dos Porcos tá entrando um pouquinho aqui na água pra filmar e aqui, gente, não tem erro ali, atrás desse barquinho, tem o acesso de uma escada a gente vai subir, passar por essa pequena trilha e lá atrás está a Praia do Engenho eu vou caminhando lá e vou mostrar também pra vocês mas é bem tranquilo, bem sossegado, bem de boa e a praia lá também é linda e aqui é a escada, gente bem tranquilo isso aqui é um restaurante tem algumas casas aqui também algumas casas caissaras e a gente vai seguindo aqui logo que sobe aqui já desce e já tem acesso à Praia então é bem rapidinho eu tô balançando bastante aqui o celular vocês não tem noção da quantidade de tralha que eu tô carregando aqui, gente aí eu tô tentando segurar as coisas e filmar ao mesmo tempo pra vocês ó, um gatinho ó, gatinho ó, que linda e aí, gente? é muito rápido, ó chegamos aqui só descer e o marzão já tá ali na frente a Praia do Engenho olha que espetáculo, gente que lugar lindo a Almada ela tem mais infraestrutura então tem vários quiosques é, restaurantes trailers aqui a infraestrutura é só lá no finalzinho da praia que tem um quiosque lá eu vou mostrar pra vocês também então aqui fica mais tranquilo justamente porque tem menos infraestrutura então se vier pra cá e não utilizar o quiosque tem que trazer um monte de bolso um monte de coisa que é o que eu tô fazendo agora carregando um monte aqui vamos lá a gente vai bem pra aquele cantinho esquerdo também da praia que o Anderson gosta de mergulhar lá e lá costuma ter bastante tartaruga uau olha como tá, gente que limpinho bem cristalino olha dá pra ver até as folhas aqui na água show é bem rasinho hoje olha aqui nas pedras que bonito, olha tem uns peixinhos aqui olha que lindo e aqui já no rasinho vocês conseguem ver uns peixinhos eu tô tentando filmar mas o reflexo do sol aqui olha que bonitinho que graça tem mais aqui aqui olha lá olha atrás tô tentando não mexer água pra não movimentar senão vocês não conseguem enxergar tá limpinho a água gente quando vocês veem uns listradinhos assim eles olha aqui agora sim o Anderson acabou de mergulhar saiu ele tá lá agora ele me vê aqui e vem atrás gente que água quentinha tá parecendo piscina aquecida tá top conseguem ver aí olha como tá olha a cor dessa água e pra quem não conhece a Praia Dalmada ela fica pro lado norte é sentido Paraty a estrada da rodovia pra cá ela está asfaltada então tá bem tranquilo de vir com o carro lógico que tem que vir devagarzinho porque é uma estrada estreita hoje mesmo na hora que a gente tava vindo tava passando um caminhão então a gente teve que encostar bem o carro pro caminhãozinho passar então o ideal é sempre vir devagar mas dá pra vir tranquilamente gente a estrada inteirinha asfaltada acho que algum peixe pulou aqui atrás de mim que eu escutei um barulho na água de vez em quando uns dão saltos por aqui e então tá bem tranquilo chegou estacionou dá pra vir caminhando e já acessa duas praias uma vez que é a Praia Dalmada e essa Praia do Engenho que as duas são incríveis eu adoro olha aqui na beira como está lindo ai daqui tem uns peixinhos gente conseguem ver aí? acho que sim olha quantos peixinhos aqui na beira não sei o nome depois vou perguntar se o Anderson sabe se ele souber eu escrevo aqui e a água tá quentinha eles vêm bem pra beiradinha mesmo olha que lindo gente diviníssimo vocês já vieram aqui me contem gostam daqui preferem a Almada ó essa área aqui gente sempre fica vários peixinhos ai o Anderson fica mergulhando aqui e ele vai lá pra trás daquele pier é onde ele encontrou a tartaruga não vou até lá não porque é mais fundinho eu não consigo eu fico só nessa área aqui mesmo onde dá pé que eu tenho medo de nadar então aqui já dá pra curtir bastante e só essa beira d'água aqui já tá maravilhosa a área de estacionamento que eu tô falando pra vocês é justamente essa a gente desceu a ladeira aqui já viramos aqui ó tem tipo um bolsão que o pessoal costuma deixar os carros aqui nós deixamos aqui não pagamos nada ali tem estacionamento do restaurante Caju do lado de cá tem do restaurante bar da Almada e pra lá tem um estacionamento privado que custa 40 reais esse aqui é o busão das crianças aqui da comunidade que tá subindo ó o ônibus escolar viu então a gente sempre deixa o carro aqui tem que chegar cedo pra conseguir uma vaguinha garantir porque é muito pequeno o espaço ó se não só nos restaurantes ou então pagar 40 conto e é isso aí bom essa aqui é parte da estrada da Almada que eu falei pra vocês ó tá toda asfaltada não passamos por nenhum buraco muito top e daqui eu encerro meu vídeo pra vocês espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo tchau tchau tchau